Música Começamos agora pela sua SPSU TV, canal 44, a TV que você se vê o primeiro festival Milton Ferrische, da música sertaneja regional, de toda a nossa região. Nesse instante, eu quero com muito amor, com muito carinho, que todos vocês que estão aí em casa e que estão aqui nesse barracão de festas, recebam com muito aplausos o nosso companheiro, o nosso comunicador da Rádio Difusora, ele, Robert Val Rodrigues. Alô, 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 muito boa noite minha gente, boa noite. Mais forte, eu quero mais garra. Boa noite. Beleza, lembrando que para a moçada que está em casa é um bom dia, né? E para o pessoal que está assistindo hoje o festival, é um boa noite bem gostoso para todos vocês. Ok? Eu quero, eu quero, eu quero ver se a moçada ainda lembra. Vamos lá. Bem forte. E num tapão. Beleza. Mais forte um pouquinho. Vamos lá. E num tapão. E num tapão, paixão. Muito obrigado o carinho de vocês, senhoras e senhoras, jovens e crianças que vieram participar conosco de mais esse evento. Agradeço a toda a equipe aqui da Igreja de Vila Santana. Agradeço ao meu grande companheiro, meu grande amigo, o Tião Cardoso, que vem realizando vários eventos aqui nesse bairro, trazendo muita alegria para todos vocês. Agradeço também a presença do pessoal da IbraSom, da equipe de som, meu grande amigo Ibrahim e toda a moçada que compõem o quadro IbraSom. Também a presença do meu grande amigo Toninho e o Ponce, né? Que hoje é o nosso câmera. Lembrando também que brevemente nós teremos mais eventos aqui no Salão de Festa da Vila Santana. E hoje, o Robeval Rodrigues apresentando para vocês, e com o coração um pouquinho apertado. Eu que em 91 apresentei um festival na Vila Piedade, um festival da música sertaneja, onde nós demos o presente de um casal de viola e violão. E nós contávamos, fazendo parte do nosso corpo de jurado, uma pessoa maravilhosa. Ele que era amigo, pai, marido, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que tinha um calor humano muito forte, que fez parte do nosso corpo de jurado no nosso último festival de Vila Piedade. E hoje, em homenagem a essa pessoa que eu tenho certeza absoluta, que nesse momento ele está assistindo, juntamente com Deus. Eu peço a todos, de coração para coração, um grande, muitas palmas, porque por mais palmas que vocês derem a essa pessoa, eu creio que não vai ser muito ainda, porque ele merecia muito e muito. Aplausos para o nosso companheiro que está com Deus, Milton Ferrische. Muito obrigado. Lembrando a todos que nós estamos aqui no apoio cultural de congel, comidas congeladas. Quando eu estou de casa, cheguei ao final de semana, falar, puxa vida, já encostei em bígula a semana inteira no fogão, eu quero comer uma comida diferente. Então, se tem uma chegadinha na congel, que é comidas congeladas, multiveículos, quando precisar também comprar um carro, um carro novo, um carro usado, hoje em dia está mais para carro usado do que para novo, né, porque não está dando muito. Então procure a multiveículos, carros novos e usados. E distribuidoras de bebidas branco, o seu distribuidor brama para Itapetininga e toda a região. Aí com o apoio cultural, viabilizando esse trabalho para a SP Sul TV, canal 44 Itapetininga, São Paulo, Brasil. O Roberto Rodrigues agora apresenta para vocês o nosso corpo de jurado. E na medida que eu vou apresentando, eu gostaria também, aplausos calorosos para Estela Mares, Cacicarro, ela é professora de piano, teclado e órgão da Petininga. Cadê os aplausos mais fortes, gente? Aí, beleza. Também, aplausos para José Carlos Soares, maestro da Corporação Musical, Lira. Fazendo parte também do nosso corpo de jurado, cadê as palmas para Irã, Aires Monteiro. Ele que é empresário, nosso grande companheiro. Ele que trabalha no ramo de confecções, nosso companheiro, Milton da Mura. E os aplausos de vocês para Orlando Albuquerque. Está informando o nosso corpo de jurado para o primeiro festival da música sertaneja de Vila Santana, em homenagem a Milton Ferrische, o nosso grande companheiro que está com Deus. Muito bem. Nós vamos, então, dar início ao nosso festival. Eu quero chamar a atenção das duplas que estão escritas para esse festival, que as notas serão dadas de 1 a 5. Ok? O Roberto Rodrigues já vai apresentar o nome da dupla, e também a música que vai ser exibida nesse festival. As notas serão dadas de 1 a 5 para a apresentação da dupla. A dupla sobe no palco, se apresenta, já está levando ponto. Quanto mais tempo a dupla demora para começar a se apresentar, menos ponto ela tem. Então, quanto mais rápido a dupla chegar a se apresentar, mais ponto ela ganha. Nota de 1 a 5 para a afinação. A dupla mais afinada ganhará mais ponto. E também a interpretação. Ok? Quando dupla e quando o cantor ou a cantora se apresentar solo. A interpretação, afinação e apresentação no palco. Muito bem, eu quero também agradecer a moçada que está conosco, também fazendo parte da produção desse evento. O evento foi programado, e eu tenho certeza que vai dar tudo certinho. Primeiro Festival da Música Sertaneja, em homenagem a Milton Berriche, com apoio cultural de congel, comidas congeladas, multiveículos, veículos novos e usados. E distribuidoras de bebidas Branco Limitada, o seu distribuidor Brama, Paraita Betiringa e toda a região. Muito obrigado o carinho de vocês e a presença, muito obrigado. Vocês que vieram sem medir esforços para participar conosco. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo, daqui a pouquinho nós vamos então chamar uma pessoa muito especial. O deputado federal José Abrão, que está presente, daqui a pouquinho vai bater um papo conosco, ok? Daqui a pouquinho. E nós vamos prosseguindo com o nosso trabalho, trazendo agora um cantor. Ele é de tapetilinha, e a música é de sua autoria. Traz para o título Pai Falecido. Aplausos para Mineirinho da Viola. 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 Eu já perdi mais um motorista, motorista brasileiro, um motorista da nação. Um motorista que foi da terra, que já se muda em guerra, mas é da nação. E trabalhava simplesmente no escorrido, pra ganhar o seu dinheiro pra poder comprar o pão. Sou o Nunguinho, não pensa que é molação, é o senhor que está barrado com a fitinha pra o ladrão. Eu já perdi mais um motorista, motorista brasileiro, motorista da nação. O motorista que partiu deixando a terra, deixando em monigrato esse povo na ilusão. O motorista que trabalhava na Elmo, puxava a fiacetona, arrastava no carretão. E trabalhava simplesmente no escorrido, pra ganhar o seu dinheiro pra poder ganhar o pão. Os criminosos que matou sem piedade, sinal que não há amizade, nem só seu próprio irmão. Tenho certeza que os criminosos querem viver, mas segundo uma certeza se encontra com o minerim. Ai, feliz amor. Muito bem, obrigado mais uma vez o carinho e a presença de todos que vieram participar conosco de mais esse evento. E hoje, marcando o primeiro festival em homenagem a Milton Ferrische, eu quero dar um recadinho para o pessoal que está participando. Atenção, para você que está participando deste festival, quanto mais as duplas demorarem para se apresentar, menos pontos terão. Ok? Portanto, vocês que irão se apresentar, bem rapidinho, se apresentam, dá um boa noite, dá um abraço e se apresentam bem rapidinho. Nós temos muitas duplas hoje. E aí